Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! A divulgação de um filme nos cinemas usa, como uma de suas principais ferramentas a criação de pôsteres, em especial antes da difusão da internet. Com o passar do tempo, muitas dessas artes acabam se tornando tão icônicas quanto a própria atração nas telonas, seja em razão de seu valor histórico, estético, apelo cultural ou raridade. Tal contexto faz com que esses cartazes sejam considerados peças de arte colecionáveis, gerando um valor monetário para cada uma delas. Confira nossa lista com os 12 pôsteres de filmes mais valiosos de todos os tempos, vendidos em leilões por conta de suas características especiais. 12. Drácula, Arte de 1938, Drácula, Arte de 1938 em 1938, o filme clássico do ganhou uma reedição, cujo pôster de divulgação alterou as cores da arte original. Dominado por tons de verde responsáveis por uma atmosfera ainda mais sombria, o cartaz atraiu colecionadores e foi apeloado por aproximadamente 312 mil dólares, o equivalente a 1,7 milhões de reais. 11. O Gato Preto, 1934, O Gato Preto, 1934, a adaptação cinematográfica do conto de Edgar Alain Pauy, foi vendida por 334 mil e 600 dólares, 1,8 milhão de reais. O valor está associado à relevância da obra original, uma das mais famosas do autor, na literatura de horror. 10. A Noiva de Frankenstein, 1935, A Noiva de Frankenstein, 1935 empatado com o tópico acima, um pôster do longa centrado na criação de uma companhia para o monstro de Frankenstein, atingiu 334 mil e 600 dólares, 1,8 milhão de reais, em sua venda. O item foi visto apenas em materiais destinados à imprensa e logo foi considerado perdido, até ressurgir décadas depois da época do lançamento. 9. Metrópolis, 1927, Metrópolis, 1927, o filme alemão de ficção científica, dirigido por Fritz Lang, ganhou uma arte com coloração sépia e texto no idioma local, feita pelo designero Einschus Neudam. A peça, com algumas marcas de dobraduras, foi vendida por 357 mil e 750 dólares, 1,9 milhão de reais. 8. Frankenstein, 1931, Frankenstein, 1931, apesar de ser um dos filmes de monstros mais famosos de todos os tempos, e ter inspirado diversos outros desde sua estreia nos cinemas, encontrar um pôster original de sua época é algo muito difícil. Tal raridade foi refletida em sua venda, avaliada em 358 mil e 500 dólares, 1,9 milhão de reais. 7. Casablanca, 1942, Casablanca, 1942, o clássico dos anos 1940, estrelado por um pre-Bogart e Ingrid Bergman, recebeu um tratamento em cores para sua divulgação. A imagem acima foi baseada no pôster em questão, liloado por 384 mil dólares, 2,1 milhão de reais. 6. King Kong, 1933, King Kong, 1933, uma das obras mais conhecidas das telonas, é o primata colossal, que acaba solto em Nova York. A importância do título na indústria foi refletida na venda de um de seus pôsteres, por 388 mil e 375 dólares, 2,1 milhão de reais. 5. A Múmia, 1932, A Múmia, 1932, o clássico de horror, que deu origem à ideia de a Universal PicTouris desenvolver sua própria franquia de monstros, é também um dos filmes mais conhecidos do gênero. A imagem acima é uma restauração do pôster original, liloado por 435 mil e quinhentos dólares, 2,4 milhão de reais. 4. Casablanca, arte de 1946, Casablanca, arte de 1946 em 1946, o artista Luigi Marinatti, fez um pôster para um novo lançamento de nos cinemas italianos. A peça vintage foi liloada em 2017 por 478 mil dólares, 2,6 milhão de reais, um empate com o terceiro lugar da lista. 3. Vampiros da Meia-Noite, 1927, Vampiros da Meia-Noite, 1927, a outra venda por 478 mil dólares, 2,6 milhão de reais, foi a versão colorida da arte de divulgação do longa sobre as criaturas sugadoras de sangue, o item, com algumas manchas, é a única cópia conhecida do pôster. 2. Drácula, 1931, Drácula, 1931. Especialistas nesse tipo de material histórico, dizem que o cartaz original de, possui apenas dois pôsteres conhecidos no mundo. Um desses exemplares foi vendido por 535 mil e 800 dólares, 2,9 milhão de reais. 1. Metrópolis, 1927. O pôster de Metrópolis, 1927, é considerado o mais valioso de todos os tempos, o cartaz de Enschus Neudam para a versão internacional de, é chamado de o pôster mais valioso de todos os tempos. A arte tem como base técnicas expressionistas aplicadas no próprio filme, como a influência da visão do futurismo italiano combinado com o movimento artístico holandês, diz Tígio, e da escola alemã de estilo Bauhaus. O pôster foi vendido em 2005 por 690 mil dólares, 3,7 milhão de reais, e existem rumores de que Leonardo DiCaprio seja seu dono. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.